Tem um cachorrinho lá no vizinho aqui, se latir vocês não ligam não, tá certo? Aqui, pessoal, quero mostrar a vocês. Olha a partida dessa tilápia aqui, cheia de massa, olha. Cheia de massa. Pessoal, pesei essa tilápia aqui, cada uma tilápia dessa aqui deu 2 kg. Então tem 4 kg de tilápia aqui, pessoal. Pessoal, cheguei da pescaria, galera, sorte. Arrebroto aí, vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra limpar essa tilápia aqui e mostrar pra vocês como a massa tá dentro dela, pessoal, comeu muita massa. Olha, tem um cachorrinho lá no vizinho aqui, se latir vocês não ligam não, tá certo? Aqui, pessoal, quero mostrar a vocês. Olha a partida dessa tilápia aqui, cheia de massa, olha. Cheia de massa. Pessoal, pesei essa tilápia aqui, cada uma tilápia dessa aqui deu 2 kg. Então tem 4 kg de tilápia aqui, pessoal. Agora, o que eu vou precisar pra poder tá limpando essa tilápia aqui? Ó, uma faquinha, velho. Uma tesoura em mão, que eu nunca deixo de limpar um pé sem tesoura. E um alicate de corte. Por que o alicate de corte? A tilápia, ela tem esses espinhos, que é um osso. Isso aqui é um osso. Você, pra poder cortar isso aqui, ou você corta na pele, ou você corta na pele, ou então você bate com a faca. Se você bater com a faca, você vai quebrar. Então, um alicate de corte, eu consigo cortar a rentezinha aqui, e ficar show de bola, entendeu? Então, eu vou fazer o quê? Primeira coisa que eu costumo fazer no peixe, quando eu vou limpar o peixe, é cortar as partes com a tesoura. Aqui, no caso, vou deixar sozinha aqui. Vou fazer em uma, pessoal, mas vou fazer o procedimento em todas as três, certo? Ó, primeiro vem no rabo, eu não corto o rabo todo. Porque, quando eu frito o peixe, eu gosto de deixar esse rabinho torradinho, vai mastigar, é gostosinho pra caramba. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou vir cortando aqui, ó, corto a metade dele com a tesoura. Eu só uso o alicate de corte, né? Quando a parte é dura da tilápia, não tem como a tesoura cortar e nem a faca. Ó, tá vendo aqui, pessoal? Isso aqui sai aqui na tesoura. Ó, essa parte aqui eu consigo arrancar também. Ó, se vocês conseguem dar uma olhada aqui, a bicha é bruta, hein, pessoal? Ó, eu corto aqui até aonde a tesoura conseguir cortar. Ó, aqui não corta mais, porque isso aqui é um osso. Isso aqui fica um osso da tilápia, ó. Aqui é um osso. Então, eu venho aqui também, é o mesmo procedimento. Corto até aonde a tesoura conseguir. Ó, venho até aqui. Venho até aqui, certo? Agora eu vou utilizar, ó, cortar essa barbatana, ó. Venho cortando com a tesoura até aonde der. Ó, não dá mais. Faço aqui agora. Venho com um alicatezinho de corte e começo a cortar aqui, pessoal, ó. Vou cortando, um pouquinho. Ó, ó o barulho. Tá ouvindo o barulho aí, pessoal? Eu vou limpando meu peixe dessa forma aqui. Ó, pegando o osso, ó. E vai cortando, ó. Na faca, eu já quebrei, eu já quebrei muitas facas de me pôr no peixe. Não quero com faca, é, não quero com faca mais não. Vai embora. Tem que tomar cuidado pra não machucar o dedinho. Eu tô com o dedinho machucado já. E assim, por diante, eu vou fazendo. Vou mostrar a vocês como que a tilápia tá com essa barriga cheia de massa. Massa boa, hein, pessoal? Massa boa, hein, que eu fiz lá hoje, hein? Massa arretada. Aqui, pessoal, como vocês podem estar vendo, ó. Tirei a parte de osso todinha da tilápia. Ó, tá lisinho. Não machuca a mão. Aqui tem outra aqui que eu vou pôr na tesoura. Aqui não precisa, aqui não tem, não tem osso na tilápia. É só barbatana. Corta a barbatana. Aqui já tem osso. Aqui eu já pego alicate de corte. E já vim cortando, ó. Isso aqui ajuda muito o alicatezinho de corte. Entendendo aí, pessoal? E essa parte daqui é a parte que o osso é mais duro. Eu vou limpar essa daqui. E depois eu vou fazer o procedimento em todas. E volto com vocês quando tiver todas elas limpas. Acabar de limpar essa daqui pra vocês darem uma olhada. De lapona, galera. Barriga chega a estar estufada. É muita massa. Pessoal, fazendo esse etapa aqui, eu gosto de pegar a tesoura e cortar aqui, ó. Um pouco da guelva aqui, ó. Essa parte que protege a guelva do peixe. Pode cortar aqui porque quando eu vou puxar a guelva, fica melhor de cortar. Eu viro de lado. Com todo cuidado, não machucar o dedo, né, galera? Essa bicha aqui é bruta. Tem a tesoura muito boa. Ó, cortando esse pedaço da guelva aí, eu costumo fazer o seguinte. Eu costumo vir aqui no meio, ó. Onde essa pele aqui agarra com a boca. A parte aqui debaixo do queixo. Debaixo do queixo desse lado. Agora, eu corto aqui, ó. Eu venho aqui, ó, e corto. Separo ela. Separei e acabou. Agora o que eu vou fazer vai ser escamar o peixe. Vou escamar o peixinho de agora. Com a faca, seguro a cabeça do peixe, né? Poder ter mais opção. E vou fazer um cara de sujeira aqui agora. Vamos lá. Ó, debaixo da barriga, nas costas, limpando tudinho. Na cabeça, a parte da tilápia, essa parte da cabeça tem escama, ó. Tem que limpar tudinho certinho. Ó. Aqui tem escama, isso aqui tem que cortar, tem que escamar, ó. Tá batendo aqui pra escamar. É uma escaminha mais fina, mas precisa tirar. Ó, não vai ficando mais branquinho, ó. Esse escuro aqui é tudo escama. Pessoal, tilápia, toda escamadinha. Só tem um pouquinho aqui debaixo do rabo. Onde tem pele, né? Tem escama, tem que limpar. Toda escamadinha. Agora eu gosto de quê? Tesoura, faca e o alicate corte. Eu só uso a faca pra poder escamar o peixe. Fora isso, é tesoura e alicate corte. Certinho. Luxo. Olha aí, galera. Que brutônio. Ó. Coisa linda, hein? Aí, ó. Que bruto. Agora eu vou abrir. Como é que eu abro essa tilápia aqui? Eu abro com a tesoura. Aqui. Segura a tilápia. Vem aqui, ó. Beirando a pele aqui. E começo a cortar. Essa parte aqui é uma parte um pouquinho mais dura. Mas, não bora que ela corta também. Tá vendo aí, galera? Ó, vai embora. Galera, agora eu quero mostrar a vocês aqui a massa que tá dentro da tilápia. Vou abrir. Abrir. Pessoal, ó. Isso aqui é a estripa, né? As vísceras da tilápia. Da tilápia. Já tem massa aqui, ó. Na vísceras, como vocês podem estar vendo. Isso aqui é a massa. Eu vou tirar aqui. Ó. E vou mostrar pra vocês a parte que tem mais massa. Essa aqui, pessoal. Ó. Olha essa bolsa aqui. Isso aqui tem muita massa aqui. Então, na hora que eu vou puxar a guelva. Na hora que eu vou puxar a guelva da... Do peixe, né? Da tilápia ou qualquer outro peixe que seja. Ela já fica separada ali e não deixa um trabalho, né? Não dá tanto trabalho na hora que eu tirar dessa... Dessa guelva. Por exemplo. Ó. Ela tá aqui debaixo da boca, mas ela tá presa embaixo aqui, ó. Eu tô com esse dedinho meio machucado aqui, por isso que eu tô puxando assim, né? Vou puxando essa guelva aqui debaixo aqui. Soltou. Agora eu vou arrancar do lugar aqui. Vou arrancar essa guelva aqui. Dá uma lavada. O lapiozinho pra fazer assada. Sim, luxo. Só quero passar só mais uma coisa pra vocês aqui que eu gosto de fazer. Como vocês podem ver, a tilápia, ó. Ela tá limpa aqui, certo? Só que ela tem essa bolsa de ar aqui dentro, ó. Aqui dentro. Isso também eu faço, eu corto com a tesoura. Certo? Eu corto com a tesoura. Eu pego a tesoura aqui, ó. Pego a tesoura. Abro a tilápia. Coloco aqui no final dela, ó. Faço um talhozinho. E, ó. E vou abrindo no meio. Tá vendo aqui, galera? Ó. Vou abrindo aqui, ó. Cortando aqui, ó. Cortei. O que vai acontecer? Vai ter essa bolsa de sangue aqui dentro, ó. Essa bolsa de sangue aqui. O que eu faço com essa bolsa de sangue? Eu meto a tesoura. E corto esse sangue todinho. Porque não tem como abrir aqui, pessoal. Tá filmando aí. Não tem como abrir pra vocês verem. Eu corto essa bolsa todinha aqui. Depois pego a faca. Pego a faca aqui agora, ó. Com a faca, eu tiro esse sangue todinho aqui da tilápia. Que tá no osso. Olha o barulho do osso. Galera, ó. Isso aqui é sangue puro, ó. Ó, tudo sangue. Igual vou dar uma lavada aqui. Eita, tilápia bruta. Vocês viram aí, pessoal? Como que é? Ela comiu a massa. E muita massa. Ela encostou lá na massa. E o risco era inoca. E não teve jeito. Bom, pessoal. Tá aí, ó. Só pra vocês aqui. Tilápia limpinha. Certo? Essa daqui eu vou deixar no jeito. Pra poder fazer assada essa tilápia aqui. Essa tilápia assada. Ó, eu vou fazer o procedimento aqui. Com as outras duas tilápias. Na hora que eu tiver abrindo a barriga, eu vou mostrar a vocês a massa. Que tá na outra também. Pra vocês darem uma olhada aí pra vocês verem. Que massa. Ela não recusa. Ela encosta pra comer essa massa. E não tem jeito. Você visca a minhoca. Ela vem e rebenta. Beleza? Já volto com vocês aí já. Pessoal. Essa aqui é a segunda grandona. Né? De 2 kg. Outra de 2 kg. No caso, essa daqui. 2 kg. Essa daqui 2 kg. Parece ferro, gente. Vou abrir aqui pra ver como é que tá isso aqui de massa aqui. Entra aqui na parte dela aqui. Beirando aqui, ó. A parte de cima. Não pode muito pra baixo. Senão estoura o fel. Estoura o fel. Aí mancha a carne. Não pode. Tem que pegar. Levantar a tesoura. E, ó. Cortar rentezinha a barriga. Vamos ver como é que tá isso aqui de massa. Galera, ó. Aqui é a parte da víscera. Né? Olha só isso aqui, galera. Ó. Isso aqui é a víscera. Da tilápia. Ó. A bolsa da tilápia. Tá aqui, ó. Mostrar pra vocês já. Deixa eu abrir ela aqui. Isso. Abri. Abri o peixe. Ó. O peixe tá aberto. Essa aqui é a bolsa. Essa aqui é a bolsa da tilápia. Onde costumam os alimentos ficarem. Antes de fazer a digestão. Ó. Ó. Ó o tamanho dessa bolsa aqui, galera. Galera. Olha isso aqui, ó. Tudo massa. Tudo massa. Então, isso mostra que a massa super funciona no sistema de pescaria que eu faço ali. Então, o que acontece? Isso prova que a massa deu certo e aqueles ingredientes não tinha como a tilápia não parar pra comer. Então, isso aqui eu queria mostrar pra vocês aqui, ó. Essa massa aqui que a tilápia comeu e o whisky na minhoca. Isso aqui vai pra... Vou limpar depois. E agora é só limpar aqui, galera. E preparar depois pra gente fazer numa ocasião especial. Tá certo? Vou limpar aqui e volto com vocês com as três limpinhas. Tá show? Aguenta um pouquinho. Pessoal, aí, ó. Tá aí essa criancinha. Limpinha. Aí, ó. Coisa linda, pessoal, ó. Toda limpinha por dentro. Uma por uma, ó. Tem nada aí, galera. Ó. É sozinho aqui, pessoal? Vai. Coisa triste, hein, galera? Mas vai pro frito. Aí, ó. Limpinha, tilápia, luxo. Agora é só guardar uma ocasião especial pra tá fazendo essas duas outras aqui. Ó. Materialzinho que eu utilizei. Tesoura, faca, cortador. Né? Alicate de corte. Esse aqui eu só uso pra poder limpar meus peixes. Então, quando você tiver um alicate aí, vocês separam o alicate, limpa direitinho. Deixa só pra limpar o peixe. Não vai botar óleo aqui, né? Então, esse aqui é só pra limpar o peixe. E tá aí, pessoal. As três tilápias que eu peguei hoje. E quem tiver gostado desse vídeo, deixa aquele like pra mim. Se inscreva no canal, quem ainda não for inscrito. Deixem seus comentários e compartilhem esse vídeo. Pessoal, o like que vocês dão no canal é aquele joinha pra cima. Quanto mais joinha pra cima, azulzinho, tiver, o YouTube entende que o vídeo que vocês estão gostando e ele começa a divulgar esse vídeo pra outras pessoas. Então, é muito importante aquele like. Tá certo? Porque eu sei que tem muita gente que não sabe como que dá o like. Tem um mundo, como é que eu faço pra dar aquele like lá no canal que você fala? Aí você tem que explicar. Tem o sinalzinho de joinha e o outrozinho assim. Ó, é no joinha aí, galera. Tá certo? Tá escrito em vermelhinho. Inscreva-se e inscreva-se no canal. Ativa o sininho e receba todas as notificações que eu postar, todos os vídeos que eu postar no YouTube, na plataforma, diretamente vai chegar pra você, no celular de vocês. O melhor é de graça. Não precisa pagar nada por isso. Vai estar me ajudando muito. Pessoal, tá certo? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. Ó, tá aí a dica do alicatezinho de corte, né? Como é que eu faço pra poder limpar a minha estilagem. Tá certo? Então, ó, até o próximo vídeo aí. Valeu!